Luz azul, que a gente nem percebe que seria nefasta, seria ruim, e é verdade mesmo isso? Dentro do espectro da luz visível, existe uma camadinha que já está entrando, saindo da nossa capacidade do olho humano enxergar, que seria o tal do ultravioleta. Mas no finalzinho, do azul para o violeta, entrando em seguida no ultravioleta, tem uma camada, uma faixa que pode se tornar lesiva. Exatamente, por uma extrapolação, um exagero. Certos equipamentos acabam tendo... Celular, por exemplo. Essa questão do celular, do computador, notebook, precisa dar uma olhadinha a geração, se o equipamento já tem o filtro. Alguns equipamentos de fábrica já têm o filtro. E filtra mesmo, eu fui ver uma lente lá, que agora você pode colocar nos óculos, inclusive, mostrou lá uma luz azul, que numa lente comum passava pela lente e você via a luz lá no papel, e nessa lente colocada, transparente também, mas colocada na frente, ela corta. E corta mesmo, viu? É uma camada que é aplicada na superfície das lentes. E interrompe. Interrompe. Não deixa chegar no olho. Não deixa passar, né? Mas, assim, precisa ser olhado cada caso ao caso e a dinâmica da pessoa, o que ela está usando o equipamento, tudo, né? O tempo, né? Destinado a isso. Exatamente. Não estou falando que é uma má ideia, não é isso. Mas acho que precisa ter um balanço. E que mal isso faz, essa tal luz aí com o tempo? Qual é o mal dela? Seja ultravioleta ou essa frequência do luz azul, né? Ela acaba lesando estruturas, né? Seja um sistema de lentes que a gente tem na parte interior do olho e, no fundo, né? O pessoal mais jovenzinho não está acostumado com as câmeras digitais, mas o nosso olho é que nem uma máquina fotográfica, daqueles modelos que... Antigos. Não é da época dos senhores, né? Não, é assim. Abria lá e você colocava o filme, né? Então, o nosso olho tem como se fosse um filme. E o que ele faz? Ele pega a luz do ambiente e transforma isso, uma energia luminosa, numa energia elétrica, mandando estímulo pelo nervinho para o nosso olho poder enxergar. Enxergar. E o que acontece? Essa frequência dessas luzes aí, eles acabam lesando esse filme, né? Esse tecido. A tal da retina e as áreas específicas dela aí, que é uma coisa um pouquinho mais detalhada.